Pronto, já estamos de volta e hoje damos continuidade às sabatinas com os candidatos à presidência da OAB, subseção Santo André, que terminam amanhã. Os demais candidatos de São Bernardo e São Caetano terão suas sabatinas realizadas nos programas Show Mais e A Guardiã. Relembramos aos telespectadores e ao candidato que dentro deste pote aqui, que está aqui do meu lado, nós temos 12 temas previamente submetidos à aprovação dos candidatos. Serão sorteados seis temas e cada candidato terá três minutos cronometrados na tela para apresentar propostas relativas ao assunto. No começo e no final da sabatina serão concedidos um minuto para apresentação e considerações finais. Hoje eu recebo aqui o candidato de Santo André, representante da chapa Novo Tempo, o doutor Antônio Carlos Cristiano. Muito boa noite, doutor. Seja bem-vindo. De acordo com as regras da sabatina, o senhor terá um minuto a partir de agora para fazer sua apresentação. Boa noite, Dárcio. Boa noite a todos os telespectadores. Em especial um grande abraço para o Carreiras e para todos da TV Mais. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje na qualidade de presidente da 38ª subsessão e ofereço a você uma carreira de 30 anos advogada e advogado. Uma carreira de contribuição, de voluntariado. Fui presidente da comissão de prerrogativas já, presidente de comissão dos direitos humanos, presidi a associação dos advogados do Grande ABC, presidi o 13º Conselho Regional de Prerrogativas da Ordem dos Advogados, fui relator do nosso TED, trago uma experiência. Por isso que eu falo com você, todos os advogados da nossa cidade, apresentando a minha candidatura para que nós possamos juntos fazer e escrever para a nossa Ordem dos Advogados um novo tempo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje e de estar podendo esclarecer à classe exatamente pontos importantes que nós consideramos. Ok, candidato. Muito bem. Agora vamos ao sorteio do primeiro tema, ao qual o senhor terá três minutos cronometrados. Eu peço que preste atenção na tela à esquerda. Existe a contagem regressiva dos três minutos. Tempo suficiente para o senhor expor as suas propostas. Primeiro tema, nós acabamos de sortear, valorização da mulher à advogada. Pode começar, por gentileza. A advogada, a mulher advogada, ela deve ser muito valorizada na sua função e na sua profissão. Mas nós temos que entender que a nossa Constituição, ela traz um princípio. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigação. E essa é a grande valorização que nós temos que dar à advogada mulher, um princípio constitucional. Mas quando nós falamos em termos de Ordem dos Advogados, nós temos a Comissão da Mulher Advogada, que através desta comissão nós podemos investir muito mais na mulher. Mas o que eu quero trazer aqui, o nosso programa de governo, ele é bem claro e específico. Nós trazemos também e vamos realizar o encontro regional, o primeiro simpósio da mulher advogada. Quando nós falamos da mulher advogada, nós falamos da mulher da sociedade. Porque a Ordem dos Advogados do Brasil, em especial a nossa 38ª subsessão, ela representa todas as mulheres. E quando nós falamos do empoderamento da mulher, nós falamos da capacidade, do investimento, capacitar a mulher de toda a sociedade, em especial da Ordem dos Advogados. Porque a advogada mulher, ela é formadora de opinião. E assim, ela também vai auxiliar as outras mulheres. Através da nossa comissão, através hoje nós temos já um grande trabalho da comissão existente da mulher advogada, onde nós temos aí uma grande evolução e conquista. Todo ano, no mês de outubro, existe aí o combate ao câncer de mama. Existem grandes parcerias com a nossa 38ª subsessão. Só que nós entendemos que isso tem que ser muito mais ampliado. Não pode ser restrito tão somente a um grupo de pessoas, ou o grupo existente que hoje está representando a diretoria da 38ª subsessão. Existe uma comissão atuante, mas é necessário que exista uma presidência diretamente que atue com a comissão da mulher, dando espaço, falando com o poder público, para que a mulher verdadeiramente possa, de uma forma institucional, a mulher advogada, contribuir com a nossa sociedade e efetivamente com a Ordem dos Advogados do Brasil. O questão ainda tem 43 segundos. Então, eu quero mandar aqui um grande abraço, um grande beijo a todas as advogadas da nossa subsessão que têm entendido, acompanhado a importância do nosso projeto, da nossa campanha e têm nos recebido em todos os escritórios, na porta dos fóruns, em todos os lugares. Em especial, um grande abraço às duas mulheres que representam a nossa chapa. Doutora Simone Fusari, candidata a vice-presidente, e também a doutora Patrícia Vilela, que representa a mulher, são advogadas efetivamente no dia a dia e conhecem as agruras e as dificuldades da mulher advogada. Então, no nome das nossas duas colegas que representam a chapa Um Novo Tempo, quero externar um grande abraço a todas as advogadas da nossa... Ok, agora sim, tempo esgotado. Vamos dar uma mexida aqui no nosso pote, recheado de temas. Vamos ver se é um só. Próximo tema, serviços e casa da cidadania. A casa do advogado e casa da cidadania, como assim ela é, porque a ordem dos advogados, ela representa a sociedade civil. Existem dois eixos que nós temos que entender, que é a função administrativa da casa para atender a advogada e o advogado, uma prestação de serviço, em especial manter a casa aberta na hora do almoço, porque isso é fundamental para quem, em especial na CAASP, que nós temos que manter a farmácia aberta para atender a todos os advogados, em especial os advogados que trabalham de forma com horário, precisam do horário de almoço para estar na casa. Então, esse é um primeiro eixo. O segundo, também, que eu considero de suma importância, que é a serviço da cidadania, é atender a toda a sociedade que se dirige a nossa ordem dos advogados na Avenida Portugal, na Casa da Cidadania, para obter informação, buscar serviço da assistência judiciária. Não que isso não aconteça. Acontece, mas nós temos que melhorar o atendimento. E como se melhora o atendimento? Capacitando o funcionário, dando cursos para eles de forma especial. Mas, acima de tudo, não só capacitando, mas dando condições no dia a dia, de uma forma administrativa, que isso hoje não ocorre, através da Secretaria-Geral, que a Secretaria-Geral tem essa competência, que é administrar os funcionários. Quando nós falamos em administrar funcionários e colaboradores, nós temos que falar em carinho, dedicação, compreensão, afabilidade com todo funcionário. Porque quando você demonstra isso ao funcionário, você tem um feedback, você tem um retorno disso. E aqui faço a minha observação, porque ela não é só minha, mas por onde eu tenho andado e conversado com os colegas. É uma grande reclamação e isso nós vamos mudar. E a mudança, ela só vem através da legitimidade do voto, através da união da classe. Mas mais que a união, nós precisamos de unidade, precisamos de um bom atendimento, de qualidade. E é necessário tratar aqueles, os nossos colaboradores, com muito carinho. Porque aquilo que você dá, você recebe. Então eu quero deixar aqui a minha mensagem a todos os funcionários e tranquilizar a vocês. Vocês terão um grande presidente, uma grande diretoria, colaborando com vocês, apoiando vocês. Porque é isso que nós vamos cobrar. Apoio também de vocês. E acima de tudo, vocês já respeitam e atendem muito bem o funcionário. Mas nós vamos atender melhor. Porque a menina dos nossos, os nossos advogados, porque a menina dos nossos olhos, sem dúvida nenhuma, é advogado e o advogado. Ele é o coração da nossa ordem. É a única razão da existência da advocacia. Porque a ordem, a ordem dos advogados é uma instituição, mas quem faz a ordem é a advogada e o advogado. E esse deve ser tratado com muito mais carinho todos os dias. Um grande abraço a todos vocês, funcionários e advogados. Vamos agora, de imediato, ao sorteio do terceiro tema. Vou pegar aqui do fundo. Seccional. Pode começar, doutor. Hoje uma questão, e aqui foi... Essa é uma pergunta muito interessante. Hoje nós apoiamos o doutor Caio Augusto, que é o nosso candidato a seccional paulista, que é a chapa 11, que nós iremos votar na chapa 11. Uma questão indispensável, que é a transparência, hoje que é necessário, que nós não existimos. Quando nós falamos transparência, nós temos que falar em velocidade da informação. Nós pagamos uma mensalidade muito cara. E no mínimo que nós temos que ter é informação, atendimento e agilidade. Então, isso hoje o doutor Caio, na chapa 11, ele traz inovação e coragem. Porque hoje não existe a verdadeira transparência aonde é investido e aonde é gasto a nossa contribuição, que é uma anuidade muito cara. E nós precisamos de um retorno. E o respeito que deve ter com o advogado, ele deve partir exatamente do topo da pirâmide, que é o respeito ao profissional da advocacia. Então, isso é uma das coisas que eu considero indispensável, como o doutor Caio tem colocado para nós. E é um dos projetos, transparência, defesa na prerrogativa, atendimento eficaz e outras coisas também. A nossa caixa de assistência, CAASP, hoje nós temos um representante, e isso me enche muito de alegria e de orgulho também, que é o doutor Davanzo, o Ricardo Vasco Davanzo, que é o atual presidente da OAB da cidade de São Bernardo do Campo, e que será o presidente da CAASP. Por que eu estou dizendo CAASP e exatamente seccional paulista? Porque todas as farmácias, elas dependem exatamente da CAASP. E hoje nós teremos, pela primeira vez na história, hoje, da nossa Ordem dos Advogados, um legítimo representante do ABC. E isso, como eu disse, nos enche de orgulho e alegria. E teremos as farmácias abertas também na hora do almoço. Isso parte da seccional paulista. Então, quando se fala em seccional, nós temos que falar de mudança. E essa mudança, ela não parte apenas das subsessões. Ela parte também da seccional paulista, que é informação, velocidade rápida, transparência. E você tem que saber, como eu disse, aonde nós pagamos essa anuidade cara. Porque não existe um processo de fiscalização e de retorno ao advogado. Muito pouco. E nós faremos isso juntos. Eu, aqui, na subsessão de Santo André, em São Paulo, com o doutor Caio, presidente da OAB de São Paulo. E o doutor Davanzo, presidente da CAASP. Formaremos um grande time. O ABC terá uma grande representatividade. E, como disse, a Ordem dos Advogados, o ABC paulista estará sendo muito bem representado. Então, um forte abraço ao nosso presidente, futuro presidente, doutor Caio Augusto dos Santos. Ao nosso presidente da CAASP, doutor Davanzo. Teremos muito o que fazer juntos, por todos os advogados. Porque é uma grande expectativa. E é chegada a hora da mudança, e não a reeleição. Esse é um dos projetos maravilhosos que se existe. Vamos agora, na sequência, para o quarto tema. A ser focalizado pelo candidato. Atendimento advogado no fórum. Atendimento advogado no fórum. Pode começar. O atendimento hoje do advogado no fórum é indispensável. Nós também temos duas situações. Velocidade da informação. As guias que são retiradas, que está se iniciando com menor participação do advogado presencial ao fórum, ela ainda requer uma série de responsabilidades. E olhos atentos da nossa ordem, Darcio, a respeito dessa questão. Mas existe ainda o problema do Banco do Brasil, que existem filas, o advogado tem que ficar lá esperando a fila para ser atendido. Isso nós temos que mudar. Melhorar o atendimento na sala estadual para o advogado. Porque o advogado, nós vivemos com uma vida muito atribulada, com prazos, corre aqui, corre ali. Por várias vezes, temos que levar um pendrive na sala do advogado. E é necessário um carinho especial para o advogado e um atendimento especial. É por isso que nós teremos, e eu terei, uma criação minha especialmente, com a aprovação de toda a minha diretoria. Nós vamos ter a velocidade da informação. Vai ter o WhatsApp. Você fale com o presidente. Quando for uma questão emergencial, você vai informar ao presidente o que está ocorrendo. E você vai obter uma resposta de imediato. Porque passamos do analógico para o digital. É necessário você, minha amiga advogada, você, meu amigo advogado, ter essa informação e resultado rápido. E isso vai ter. O atendimento, ele passa exatamente de um presidente eficaz, de uma diretoria que te dê retorno e uma infraestrutura necessária. Desde o fórum, estacionamento e atendimentos dentro da própria estrutura do fórum. Então, isso nós vamos fazer. E eu digo isso nós em conjuntos. Velocidade da informação. WhatsApp e outras coisas mais você vai ter. E aí nós vamos colocar, como eu disse, a nossa ordem nos eixos, a um novo tempo. E nós podemos poder dizer isso. Ao final do terceiro ano da administração, juntos nós conseguimos e vencemos. Valorizamos a classe porque esse é o nosso papel. Agregar, organizar para administrar. Quer aproveitar os segundos? Podemos passar para a outra. Pode passar para a outra. Vamos lá. Então vamos passar para a quinta pergunta ou quinto tema. Melhor se expressa. ESA, palestras e capacitação. Citação. Ótimo. Vamos lá. A ESA, a primeira coisa que nós temos que esclarecer. A ESA, ela é um braço institucional da ordem dos advogados. A ordem dos advogados, ela é um todo. A ESA, ela é uma questão e um braço institucional. Hoje a existência da ESA, ela não se pode falar apenas em melhorar uma infraestrutura. Eu costumo dizer com uma cadeira melhor, com um piso mais bonito. Isso faz parte da infraestrutura. Mas eu dizia a respeito da velocidade da informação. Hoje nós precisamos valorizar os mestres e doutores da nossa cidade de Santo André. Nós, na nossa administração, nós temos um compromisso com você, advogado e advogada, que é doutor e é mestre, que tem livros escritos. Você vai dar aula na ESA. Mas hoje a ESA não sabe quantos mestres e doutores existem hoje na nossa cidade. Nós teremos um corpo docente para que seja valorizado com professores da nossa cidade. Mas o mais importante que eu dizia da velocidade da informação é dizer a seguinte questão. Hoje os alunos da ESA não têm condições de ter um site satisfatório com as aulas depositadas na nossa administração. Você é aluno da ESA. Você vai ter condições de estar na aula presencial, mas na sua casa, quando você chegar, você vai poder assistir a sua aula que o seu professor deu, com uma senha especial, porque você já está matriculado. Vai ter condições de pagar a sua mensalidade, não em dinheiro, mas hoje é um absurdo. Você tem que pagar de uma forma muito rápida, através de um cartão de crédito ou com débito em conta. E é um problema administrativo que nós vamos corrigir. E eu quero dizer aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é, por óbvio, que é trocar a diretora da ESA. Porque hoje, com todo respeito, a situação hoje não caminha. E conosco vai caminhar e funcionar, que é o mais importante. Que isso é valorizar o colega. Então, a vocês, colegas da ESA, nós vamos melhorar. E quero falar também aos colegas que nós vamos lutar para a bolsa de estudos, para aqueles colegas que não têm condições, porque existe essa possibilidade. Podemos passar para a próxima? Podemos. Vamos para o sexto e último tema. Representatividade sociedade... Espera aí que está... Da entidade e sociedade andreense. A importância da ordem dos advogados na sociedade andreense. Eu diria que não somente na sociedade andreense, mas a ordem dos advogados, ela como instituição, ela ocupa o chamado monos públicos. Ela representa a sociedade civil. E como tal, na história, isso já está registrado, nós temos o primeiro impeachment de um presidente da república, que foi o presidente Fernando Collor, que foi apresentado pela ordem dos advogados. Mas também nós temos que falar um pouco da história e voltar um pouco e nos lembrar da luta contra o próprio militarismo que nós já passamos. E a ordem teve um papel indispensável nesta situação. A ordem dos advogados, como eu disse, ela representa a sociedade civil. E como diz muito bem o nosso presidente, o doutor Caio Augusto, a maior autoridade hoje que nós temos que respeitar é o cidadão. E a ordem dos advogados tem que respeitar a cidadania. Quando nós falamos casa da cidadania, nós estamos falando do cidadão individual. Porque esse é que tem que ter autoridade. Quando nós falamos de uma assistência judiciária, é necessário que este cidadão seja bem atendido e é indispensável. Quando a ordem dos advogados na cidade foi chamada, nós temos que participar. Recentemente teve um caso do IPTU da nossa cidade, aonde aqui a ordem teve a participação. Esse é o papel da ordem, mas uma ordem dos advogados independente. Uma OAB sem amarras, sem participação política, porque somente assim representaremos o cidadão e a cidadania. Porque sem isso não existe democracia. Então esse será o nosso papel. Eu quero aproveitar aqui, como eu bem disse, da cidadania. E quando eu falo cidadania, eu falo da advogada e do advogado. Especialmente a você, advogada, advogada da assistência judiciária. Nós vamos estar atentos e mudar esse estado de coisas. A forma que hoje é feita uma triagem é vergonhosa. É necessário uma assistência judiciária que exerça uma fiscalização junto à Defensoria Pública e esse convênio. E eu quero dizer que eu já fiz isso no passado, na minha história da advocacia. E conheço essa realidade. É muito difícil você atender um assistido que tem um carro muito melhor que o seu, colega. Mas sabe por quê? Porque é feita uma triagem muito mal feita. E quando falamos em cidadania, nós temos que olhar as duas pontas. O cidadão que é atendido porque diz que não tem condições e o advogado também que é um cidadão. E eu, como advogado, defensor da nossa Constituição e construí uma carreira em 30 anos, como o bem disse, para emprestar neste momento histórico por três anos a você esta presidência. E assim eu vou fazer. Certidões que hoje, com uma simples vírgula, você não tem condições de receber. Nós vamos estar atentos. Temos a experiência com o doutor Quiroga, que é o atual diretor do doutor Caio, que conhece tudo de assistência judiciária. Se necessário, vamos ao governador, vamos à Defensoria Pública, mas nós não podemos aceitar mais isso. Muito bem, candidato. Como combinado a partir de agora, o senhor terá um minuto cronometrado para fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer, como iniciei, a TV Mais, a você, de uma forma democrática que tem recebido a todos, mas especialmente a você, advogada e advogado, você, o jovem advogado, a você, advogado no auge da sua carreira, ao advogado idoso, aquele que está do analógico, que foi para o digital e queria encerrar a sua profissão. A você, mulher advogada, enfim, a você, a todos os advogados, nós apresentamos e apresentaremos um novo tempo, porque em tudo aquilo que eu faço e me comprometo na minha história, da minha vida, faço com dedicação e amor, e eu não aceito fazer e não dar certo. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir, dia 29 de novembro, você vai votar Chapa 1, mas não por votar, vote com a verdade, vote com a sinceridade, e vote Chapa 11 no doutor Caio, porque nós vamos sim escrever uma nova história. A história não se muda, mas podemos escrever uma nova história. E para que essa nova história que nós vamos fazer juntos, ela tenha um título, ela se chama Novo Tempo. Muito obrigado.